A gente tem mania de achar que não dá, que não é pra gente. A gente nem está acostumado a ter essa ideia. Mas hoje a gente vai provar que você pode sim ter um carro alemão zero quilômetro. Você pode ter um Mercedes. Você pode ter um Mercedes A200 Sedan zero. Assiste esse vídeo até o final e a gente vai provar que ele pode sim ser seu. Mercedes A200 Sedan O quilômetro começa aqui, na concessionária AB Intercar Mercedes Botafogo. Você sempre esteve acostumado a comprar os veículos top de linhas mais comuns no mercado brasileiro entre os sedãs. Só que hoje a gente vai provar que é fácil você ter um Mercedes. Bom, você tem um sedã seminovo na casa dos R$ 70 mil. Você vai dar ele de entrada. Vai pagar uma parcela em torno de R$ 2 mil em 24 meses. E a 25ª parcela vai ser uma parcela em torno de R$ 95 mil. Mas você não vai pagar ela. Você vai trocar seu carro de dois em dois anos. E pagar sempre uma parcela de R$ 2 mil. E na próxima aquisição você não vai dar mais entrada. Vai ser o seu carro. Esse é um novo sistema que foi feito para você. Para não pesar muito. Aliás, para pesar igual os carros sedãs mais inferiores que você estava acostumado a comprar. Só que agora eu quero ver você de Mercedes. Vamos mostrar ele? Vem comigo. Destaque aqui para a ergonomia. Dificilmente alguém faz carro como o alemão no quesito ergonomia. A posição de sentar é impecável. Outra coisa que muita gente não dá valor. Mas quando compra o carro sente. O difusor do ar-condicionado. A gente tem três difusores frontais no centro do carro. Capazes de regular o ar para onde você desejar. E dois laterais. Isso é muito importante. Mas a gente só dá valor quando está em uso com o carro. Todo o acesso da central multimídia pode ser comandado por toque de tela, nos mousepadzinhos do volante e no touchpad aqui no console central. Muitas funções além de você poder falar com o carro. Além de falar com a gente, ela também te mantém acordado. No trajeto longo, na estrada, você pode programar o banco para fazer pequenos movimentos. Para deixar você acordado e não sonolento. Ele vai fazendo movimentos nas laterais do banco, no assento. Para você se manter sempre ligado. Ok? Os comandos do painel vão deixar você, pelo menos um mês, com muita coisa para aprender. Aquele carro que você nunca enjoa de tanta função que tem. Quando você para no sinal, você fica brincando com um detalhe. Brincando com outro. Muito legal. Para quem adora botão, tecnologia, eu posso afirmar que esse é o carro. Diferentes combinações do painel. Você tem o velocímetro do lado esquerdo e você tem o contagiro do lado direito. Você pode configurar para que esses dois círculos também tenham outras funções. Inúmeras, aliás. Dificilmente você vai enjoar. Além de você poder trocar os modos de visualização do painel. Muito legal. Muito legal mesmo. A gente tem aqui. Freio de mão eletrônico. Mas num local muito acessível. Ao lado do volante. E você com um dedo, você consegue acionar. O câmbio da Mercedes é um destaque para quem precisa fazer manobra rápida. Vai para frente, vai para trás. Uma vaga de baliza, por exemplo. Você tem aqui. Enquanto você vira o volante, você consegue acionar o drive ou a ré. Muito prático. Ninguém faz isso como o Mercedes. A alocação do câmbio aqui no volante é bem legal. Na versão intermediária, você tem três memórias de banco aqui para o motorista. O banco é um caso à parte. A gente tem uma regulagem bem legal. A regulagem lombar, tanto para o motorista quanto para o carona. Bom, repara que ele vai encher. Está enchendo, né? E ele vai fazer também o movimento de encher na lombar ou no centro da coluna. Você vai poder alternar esse enchimento. Olha como ficou legal. Super bacana, né? Bom, e no motorista, nessa versão aqui intermediária, a gente tem os controles do banco todos aqui. Aliás, Mercedes é top, né? A central multimídia é um verdadeiro show, um cérebro do carro. E ela pode ser controlada, tanto por esse botão no volante, pelo toque de tela ou pelo touchpad no console do carro. A gente consegue fazer as funções de comando do banco, conforme a gente falou, para acordar você numa viagem longa. A gente tem também toda a parte de informações aqui. Deixa eu ligar o carro. A gente tem toda a parte de informações, tanto do veículo, como do motor, consumo e manual de operação. Eu toco aqui e a gente volta. App's, Mercedes, nenhum smartphone ligado ainda. Definições do carro, que incluem iluminação, estilos do painel, tá? Assistência, as luzes, tá? Aqui a gente pode colocar o sistema de frenagem ativo, tá? Como é que funciona? Ele pode frear o carro em situação de emergência até 70 km por hora, tá? Tanto muito antecipadamente como tardio. Você escolhe. As luzes dos veículos são bem legais. A gente pode iluminar a parte do exterior, com as indicações aqui da iluminação do retrovisor, ajudar você numa garagem escura, entre outros detalhes. E aqui é o meu preferido, os estilos do painel. A gente consegue colocar toda a formatação do painel, seja clássica, e ele vai mudar todo o painel do carro, seja esportiva e seja progressiva. Muito legal, né? Bom, agora faltou a gente dar uma volta, né? Vamos dar uma volta? Mais um test-drive, você, de Mercedes. Fica bem mais legal, né? Aliás, uma roupa bem mais jovem. Quem compra a Mercedes, compra uma roupa, um estilo, e você pode fazer parte disso. Primeira impressão é que o motor 1.3 turbo não vai dar conta do recado. Mas não é nada disso. Toda a carroceria é construída em alumínio. E dá sim. Conta do recado. E além disso, você tem a impressão que é um carro muito leve, muito ágil em função dessa construção. Você pode também mesclar vários modos de condução. Esporte, confort, eco e o individual, onde você controla vários tipos de configurações do motor, da direção. E você vai fazendo uma organização segundo aquilo que você preconiza. Um carro muito ergonômico. Aqui, ó. Um conforto totalmente priorizado. E não tem como a gente enjoar do painel. Toda hora você tem como colocar uma informação diferente ali. Isso é bem legal. Sensação de liberdade com o teto solar totalmente acima da média. Praticamente o teto inteiro é vidro. O que você deseja fazer? Abrir todas as persianas. Ok. Estou abrindo as persianas. Retrovisores pequenos, mas são muito precisos. A locação é impecável. Bem próximo aqui. Agora, olhar para essa estrela no centro do volante faz muito bem ao ego. Acho que depois desse vídeo a gente vai provar para você que vale a pena ter um Mercedes. Aliás, vale a pena você satisfazer o seu desejo. Porque afinal de contas, você chegou lá. Então, a gente tem um mérito e a gente pode usufruir de ter uma estrelinha como essa quando a gente pegar uma estrada, quando a gente for para o trabalho e quando a gente curtir um final de semana como esse. Vale a pena ter um Mercedes. Bora! A gente já provou que ter um Mercedes pode ser tão acessível quanto ter um carro japonês. Mesmo que ele seja mais barato, o banco Mercedes proporciona uma nova forma de comprar. E isso prova que você pode sim andar de Mercedes, ter essa estrela na sua garagem, ir todo dia para o trabalho vendo esse símbolo que já faz parte da nossa realidade. Bom, a gente já provou que o seu lugar Mercedes é aqui, na Adeira Intercar Botafogo. E aí 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 E aí